Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje, depois de muito tempo, trazendo novamente aqui a minha cidade no Minecraft atualizada pra vocês, gente. Demorei trazer esse vídeo, porque eu tava procurando, né, algumas ideias de coisas pra mim acrescentar aqui na minha cidade. Como vocês podem ver, cresceu mais um pouco a minha cidade, gente. Tem prédios, tem escola, clube, zoológico. Então, vou mostrar tudo pra vocês, as coisas novas que eu fiz. Pra quem não viu o vídeo que eu mostrei a minha cidade, que foi essas casinhas aqui, ó, tá aí no canal, tá? Pra quem quiser ver mais detalhado. E, bom, vou começar mostrando, gente, o hospital, que é esse aqui, ó, tá vendo? Desculpa pelos barulhos, gente. O hospital, gente, ficou assim, né? Aqui são as salinhas, ó, pra ficar deitado. Os quartos, né? Bem simples, tá vendo? Ah, e aqui é os banquinhos pra ficar sentado, pra esperar. Bom, fiz dois prédios, né? Esse aqui é o primeiro. Aí, quando você entra, tem a portaria, né? E aqui é as escadas pra, subindo pros outros andares, ó. Primeiro andar. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Tem uma mesinha aqui, o banheiro, o quartinho, tá vendo? E aí, você vai subindo, ó, tem um village aqui. Opa, peraí, gente. Pronto. Aí, vamos para o próximo. E é tudo igual, tá, gente? Os quartos. Então, muda a cor do tapetinho. E a vista é assim, gente, ó, que legal. Bom, então, eu vou descer, já que vocês já viram como que é os prédios, né? Agora, eu vou mostrar outra coisa. Depois, eu vou mostrando esses aqui de fora, tá, gente? Primeiro, eu vou mostrar esses aqui. Ó, aqui temos a igreja. A igreja ficou assim, gente, bem simplesinha. Mas eu amei muito. Vamos para o próximo prédio. Ele é igual o outro, né? Só muda a cor. Tá vendo? A escada. Eu acho que esse aqui, a diferença é que ele, tá vendo? Que ele é de casal, não tem mais cama, é só uma cama. E aqui é o banheiro, tá, gente? E assim, todos os outros quartos. Bom, agora eu mostrei esses que eu não tinha feito, né? Na primeira atualização, no primeiro vídeo, né? Que eu fiz. Não tinha esses que eu mostrei, os prédios, igreja, hospital. E agora eu vou mostrar esses aqui, ó. Tá vendo? Bom, aqui temos, gente, a prisão. Sim, gente, a prisão. Tem até uns presos já. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu coloquei uma caminha e um vaso. Então, não sei o que essa porta tá fazendo aqui. Então, temos a prisão. Aí aqui do lado, gente, temos o clube. E o clube ficou assim, gente, ó. Essa aqui é a piscina rasa. E aqui é a piscina funda. Tá vendo? E assim ficou o clube, gente. Vamos para o próximo. O próximo, gente, é o zoológico, ó. Que legal. Ficou bem fofinho também. O resultado. Opa. Temos galinha, burro, panda, ovelha, cavalo, porco, urso, coelho. Enfim, gente, esse é o zoológico. Ah, gente, ignora essas coisas aqui, ó. No meio do nada, porque eu tava fazendo uns testes. Mas não faz parte da cidade. Aqui, gente, é o pet shop, tá? E essas ideias de coisas foram vocês que me deram, gente. Pra mim tá fazendo. Então, se você tiver mais alguma sugestão de coisa que eu possa acrescentar na minha cidade, é só vocês colocarem aí nos comentários. Ó, temos cachorro, gatinho. Achei que ficou muito fofinho também, gente, o pet. Do lado do pet, gente, temos o shopping, ó. O shopping, ele é de dois andares. Porque a parte de baixo eu fiz como se fosse as lojas. Olha que legal. As vitrines, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, pronto. Tá vendo as vitrines? Muito legal, gente, sério. Tem mais lojas pra cá também, ó. E ficaram assim minhas lojas, gente. E aqui é a escada pro segundo andar, que é meio que a praça de alimentação, tá vendo? Tem uns village aqui. Fiz até uns banheiros. Feminino e masculino. E tem essas janelas, gente, que mostram a vista. E é isso, gente. Deixa eu descer. Ai. Nossa. É isso aí. Do lado aqui, gente, temos, acho que é o cinema, se eu não me engano. Eu não gostei muito do resultado do cinema, mas ficou assim, gente. Tá? E aqui temos a escola. Toda amarelinha. E a escola ficou assim, gente, ó. As salas de aula. Ficaram tudo bem simples, tá vendo? Não tem nada demais. Aí tem uns espaços vazios, tá vendo, gente? Eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Aqui temos, gente, o cemitério. Pois é, o cemitério. Ficaram assim, ó. Coloquei umas floresinhas também, né? Ignoro, gente, essa casa aqui, que era uma casa rosa que eu tava fazendo, mas não, ficou boa. Daqui, gente, desse lado, temos o parque de diversão. Sim, gente, eu fiz um parque de diversão. Ó, isso aqui era pra ser, gente, tipo, uma roda gigante, vai. Até que ficou legalzinho. Aqui é tipo a cadeirinha, tá vendo que você senta? Aí, aqui, gente, é tipo aquela barca que sobe lá no alto e desce, tá vendo? Aqui são os lugares de sentar. Também gostei muito. E aqui, gente, a famosa montanha russa, tá bom? Achei que ficou muito legal também. Vamos para o próximo. Próximo, não, gente, acabou. Sim, gente, acabou. Essa é a minha cidade, então, olha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Deu uma baita atualizada, né? Mas é isso, gente. Deixa bastante like que eu posso trazer mais vídeos de Minecraft aqui pro canal, tá bom? E até os próximos vídeos.